Bom dia, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, agora é 6h54 da manhã. Meu horário de trabalho mudou, agora eu vou trabalhar das 8h da manhã às 6h da tarde. Então, vai dar 7h, é 5h para 7h, e eu vou limpar esse armário que tá precisando, gente. Tá muito bagunçado. Vocês estão vendo aí, acompanhando os vídeos todos os dias. Eu tô acordando um pouco mais cedo e arrumando uma coisa tira. Tô aproveitando que eu tô em casa pra organizar as coisas aos poucos. Então, hoje vai ser dia de faxina no armário. Eu acabei de acordar, por isso tô com essa cara de sono. Tomar um cafezinho rapidinho pra dar uma geral nesse armário 6. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vai deixando bastante like aí pra eu me saber que vocês gostaram, tá bom? Combinado? Então, bora lá! Tchau! 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 Gente, já limpei toda essa parte de cima. Tchau! 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 vazio aqui também, só aqui que eu não tirei, porque a mesa tá cheia e ali a pia também, então não tem espaço pra colocar essas coisas daqui de dentro, então eu vou voltar as coisas pra lá e aí, conforme eu for voltando as coisas, eu vou tirando a que tá ali dentro pra limpar também. A pior parte é essa daqui, gente, que tá mais sujo, mais sujo não, tá mais desorganizado, sujo não tá tanto, é mais desorganizado mesmo. Como eu limpei a de baixo da pia, então eu tirei algumas coisas que eu guardava lá dentro de uma caixa, só que aí tem muita coisa aqui em cima, eu vou daqui por em algum lugar organizar tudo de novo, então bora lá continuar com essa arrumação. Eu vou lá, gente, eu vou lá, gente, eu vou lá, gente, eu vou lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Meus amores, então, terminei aqui de organizar Ficou assim o nosso armário E também limpei a mesa ali Ficou tudo limpinho Coloquei a toalhinha nova com presa A toalha lá é de plástico É bom que é mais fácil de limpar, se sujar E é isso, gente Ficou assim a nossa cozinha Deixa eu colocar a cadeira pra cá Que agora temos espaço Ficou assim, ó, a nossa cozinha Tudo limpinho, organizado E o armário Ficou assim Conta aqui nos comentários o que vocês acharam da limpeza Se vocês gostaram Que eu vou responder vocês com muito carinho, tá, gente? Então, ficou assim Mas, Gi, deu tempo de você comer, mulher Arrumar tudo, lavar a louça E ainda comer, fazer comida Não, gente, não deu tempo Olha onde eu estou comendo Coloquei aqui meu pratinho E comendo e trabalhando, gente Como eu falei no último vídeo A gente tá em casa Mas a gente tem que cumprir os nossos horários Fazer as coisas certinhas Aí a gente vai trabalhando Para um pouquinho Come E continua trabalhando E é assim, gente Não pode parar, não Vou comer aqui, então, rapidinho Engolir E ir trabalhando, né? Mas é isso Conforme eu for gravando aí Vou mostrando Filmando um pouquinho pra vocês, tá bom? Bom, meus amores Agora tá um pouquinho mais tarde Já encerrei meu turno de trabalho hoje Graças a Deus Hoje é sexta-feira Amanhã é descansar Domingo também Graças a Deus Eu consegui dar uma geral Aqui na casa Durante a semana Um pouquinho de cada vez, né? Fui ajeitando Fui arrumando E graças a Deus Tá tudo limpinho Agora é descansar Aproveitar o final de semana E claro que eu vou continuar Gravando meus dias pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não vai embora antes Sem deixar sua curtidinha aqui embaixo Pra ajudar a amiga, tá bom? O like de vocês me ajuda muito É muito importante Você deixar o seu like Pra me ajudar na divulgação do canal Não dá nada, né, gente? Ajudar a amiga Então deixa seu like aqui embaixo Se você é novo aqui no canal Tá chegando agora Seja muito bem-vindo É um prazer ter vocês aqui também Vou deixar meu Instagram Passando aqui embaixo Na tela pra caso Se você não me segue Me siga lá Que eu sempre estou por lá Meus amores Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau